Música Último dia, cá em casa Música Olá meus amores, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal Estou a começar assim o vídeo andando, mas anyway Hoje será o último dia cá em casa, então sei lá, estou um pouquinho nervosa Não sei porquê, mas estou um pouquinho, sei lá, está a ver tipo, acho que é um pensamento assim Não sei porquê, estamos a sair da casa, então é isso, estou um pouquinho mesmo triste Estou um pouquinho triste Agora a Chloe vai que me espera eu super gostei Vim no supermercado Porque estamos a comprar algumas coisas Que vamos levar para a nova casa E não sei se vocês estão a me ouvir bem, mas anyway Enfim E olha que eu quero comprar Lojas lindas Muito lindo mesmo Isso é muito bonito Pratos lindos Mas é, espera Fica bem bonito Fica bem bonito O que nós estamos à procura é isso Um barbecue E está a 99 dólares Não sei Não sei Aqui está Out of stock Não sei Meu Deus, já estou triste Esse seria perfeito Porque É muito pequenininho Em relação aos outros Então esse seria Perfeito para nós Mas infelizmente Mas infelizmente Aqui está Out of stock Vou comprar novas almofadas Para a nova casa Para a varanda Acabamos por não comprar O que eu mostrei para vocês Porque Está mesmo Out of stock Mas Eu comprei Os copos Eu comprei Esses copos aqui Comprei dois São muito 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 Lindos Para tomar um chá O que vocês gostam? Gostam mais de café Ou gostam mais de chá? Escrevam aí no comentário Eu sou Fã 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 Então pessoal Tivemos que Virem Fechar a porta Tivemos que Virem Em outro Sítio Para ver Se aqui Tem Um barbecue Então Viremos aqui Canadian Tires Para ver Se tem O que nós queremos Então Tivemos que Tivemos que Infelizmente Agora Viemos ao Walmart Porque Lá no Canadian Tire Não Tinha Tipo Tinha Né Mas O preço O preço Com Walmart E Depois Vamos Decidir Que Nós Vamos Comprar O Barbecue Então É Isso E Depois Quem sabe Vamos Para Vocês E Depois Eu Mostro Para Vocês O Que Nós Vamos Comprar Agora Vamos Ao Walmart Tá Não Vai Me Rir Cristiano Espero Que Aqui O preço Seja Mais Acessível Em relação Às Outras Lojas Onde Nós Fomos Acho Que Eu Vou Tirar A Máscara Em Máscara Vamos Me vamos ficar com esse, e depois é barato né, diga, então tem que comprar as bocas, acho que isso é normal né, é normal porque é pequeno o Sama está chegando, vamos comprar também umas toalhas Chloe, olha o neném nós já vimos o barbecue né, agora vamos decidir se vamos levar, se vamos levar realmente o que nós vimos nessa loja no Walmart ou então o que vimos no Canadian Tire a Chloe já está querendo dormir, acho que ela está bem aborrecida né mana, está bem má, querendo dormir eu estou o que? me filmando, vamos embora, vamos daqui, já terminamos as compras compramos o barbecue, estamos aí buscar agora já estamos aí pegar o barbecue para podermos pagar, então ficamos mesmo com esse barbecue do Walmart espero que seja muito bom, que não estraga à toa também infelizmente aqui também está out of stock, não tem barbecue, então vamos ter que comprar outro dia online chegamos agora em casa e acho que eu vou continuar esse vídeo amanhã e a bebê fez isso ai jovão enfim me esqueci que eu estava com batom então então estava com batom ai estou um pouquinho cansada, só uma hora e a mãe vai pegar umas coisas a coisa estava dormindo mas como não estávamos a roupa fazendo as coisas né ela acordou olha olha já lhe coloquei no saquinho do lado de dormir mas aqui é na do lado de dormir olá, bom dia, já acordei, já escovei e também estou aqui com a Chloe então gente, o dia da mudança chegou mas estou muito cansada, sério estou cansada porque não dormi quase nada né e acordei cedo então é isso vou recolher aqui as coisas na geleira as coisas frescas e também assim vamos focar a casa francesa e já agora vou mostrar para vocês ai é o WC nem vou fazer um tour não é, não estou o WC tem aqui a varanda e aqui tem a cozinha e depois da cozinha você vem para aqui tem esse hall que dá acesso a ao nosso quarto né o quarto de banho e a nossa casa basicamente era esta só de um cômodo né e aqui se viemos para aqui esse corredor aqui essa porta é a porta que dá acesso a fora né e depois disso viemos aqui ta-da esta era ou é a sala né então nosso cômodo era assim nós colocávamos aqui então essas coisas ficavam a a mesa de jantar e basicamente a casa onde nós vamos né o apartamento onde nós vamos os compartimentos são semelhares a única diferença é que lá os compartimentos são maiores são mesmo muito muito grandes em relação a estas então estou muito feliz por isso nós que somos meninas gostamos de ter mais espaços nos armários ter mais espaço para guardar roupa então acho que vocês me entendem tá? e a minha casa está assim tá? 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 não tem que fazer face Na de cabeça ou nascer nós vamos pegar as chaves então nós vamos morar aqui esse edifício é muito alto e não estamos acho que no décimo, no décimo primeiro andar e vocês já imaginam né com as crianças é de temer no dia da mudança, está a serenar um pouquinho, ai meu Deus, está a serenar um pouquinho não, está a serenar meu irmão olá o Cristiano, vai vir com outro estômago, ai meu Deus, está fazendo frio e não sei se não me tem casaco porquê você já viu o Ly você não está aproxando os meus irmãos o всем se nós eu vou receber as chaves e eu ficar aqui com as crianças ele entra na sala eu tenho aqui frescos então vou começar já arrumar os frescos e esse cansaço também vai passar o cansaço passou deixa 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 ele. Ei! Ei! Fala mais já, fala. Fala... Ei! 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 Não vai ser cair, não vai te proteger. Sim? Deixa filha, deixa Eu devia ter trago Demanda nunca, não aguenta não, ora Deixa Já se passaram uma hora e estamos aqui à espera do Cristiano Com alguns irmãs para trazerem as coisas, porque aqui não tem nada ainda Tá sentindo o eco, aaaah, o que você está comendo, está comendo a pele Já se passaram duas horas E olha a minha cara, cara de provada Porque não trouxemos aqui nem água Quero beber água, é meu Deus E ainda O Cristiano ainda não chegou Provavelmente deve estar demorado Porque estão a colocar as coisas no carro E eu mesmo estou cansada Estou com fome Estou bem de obada Bem fobada mesmo, estou aqui a controlar Bem de obada, meu Deus Eu até queria nada a comer pão Já lhe dei iogurte Ainda nem tomou leite É isso, mudança Eu vou dar uma foto para vocês verem como é que é o carro que nós alugamos O carro que nós alugamos, tá? E é isso, a mudança já foi feita E oficialmente estamos na nova casa Já tomei banho aqui Já inaugurei o banheiro com a Cris Lina E estou muito feliz por isso Então, beijinhos Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho